Olá, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um Subcast, hoje com a digníssima Priscila. Olá, galera! Tudo bueno? E hoje nós vamos falar sobre algo que vocês sempre nos perguntam, uma pergunta muito frequente, do como se ter certeza acerca de quem com... Nossa, peraí. Como ter certeza que vai casar? Como ter certeza... Não, peraí. Você tá muito... Que pessoa é a pessoa certa? Como ter certeza que a pessoa é a pessoa certa pra casar? A pergunta é essa, né? A certeza acerca do casamento. A certeza de que aquela pessoa é a sua pessoa. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta, até porque casamento é bem importante. É verdade. Eu acho que depois da nossa decisão de seguir a Jesus, é a segunda decisão mais importante da nossa vida, né? 100%. Eu acho que a gente pode começar falando sobre se existe, primeiramente, uma pessoa certa. Desmistificando a... A busca. A busca da única pessoa. Então, assim, você pergunta pra gente, né? Existe uma pessoa certa? Sim e não. Quer dizer, existe uma pessoa que você vai escolher, que vai ter essa compatibilidade, você vai ver coisas incríveis, mas não quer dizer que existe só uma, que é a pessoa escolhida, a única pessoa, e que se você bobeou, você dançou, né? Se você não prestou atenção, você perdeu, né? Não existe uma alma gêmea perdida por aí, né? Agora, existe uma pessoa certa, no sentido de que ela é certa pra você, ela é compatível. É, eu penso muito naquele versículo, até no Antigo Testamento, onde Deus tá falando sobre um caso específico de umas mulheres que precisam casar e tudo, e ele fala pra elas que elas podem casar com quem elas quiserem, sendo no Senhor, que tem que ser da tribo delas e tal. Desde que seja no Senhor, é. Isso. E aí, que tem, tipo, muito interessante, porque... Até no Novo Testamento. É, no Novo Testamento ele fala também sobre isso, mas... No Antigo ele tá falando especificamente, tipo... Meu, tá dando uma escolha pras pessoas, você pode casar com quem você quiser. E especialmente como seguidora de Jesus, ou seguidor de Jesus, você tem que buscar alguém que tá seguindo a Jesus também. Até também, no Novo Testamento, a gente vê Paulo encorajando a galera a não casar. Ele acha melhor não casar. E óbvio que ele até diz que não é nada que Deus tá dizendo, mas é a opinião dele. Mas imagina, se existia uma pessoa certa, o Paulo falando disso ia ser muito perigoso. E a pessoa certa vai ficar sozinha. É, então, não dá pra falar pra alguém ser solteiro, e aí ela nunca encontrava aquela pessoa, é uma gêmea, e aquela pessoa ia ficar sem ninguém, tipo... Dá muito bug na cabeça, né? Então, a gente realmente acredita que a gente escolhe as pessoas que temos esse fato de decisão. Mas, por outro lado, depois que eu casei com você, eu comecei a pensar, talvez tenha uma pessoa certa, porque é tão bom, tipo, a gente... A sensação é que não daria certo com mais ninguém. Exatamente, então, assim, é legal quando você tem essa sensação, mas a gente ainda acredita que tem a ver com escolha, né? Foi uma escolha, obviamente, foi a melhor escolha pra nós, porque a gente não consegue imaginar nada diferente, nada melhor do que isso, mas, ainda assim, o casamento é uma escolha humana, né? É uma escolha que Deus quer que você faça. Por isso que a Bíblia nos dá critérios e princípios acerca dessa escolha. A gente não precisa falar muitos aqui, mas dentro do óbvio, né? Tá o jugo desigual. O que é o jugo desigual? É você colocar... O jugo é aquela ferramenta que une dois animais pra puxar um arado. Quer dizer, não vai dar certo, não dá pra direção nenhuma se o jugo não for igual. É, não dá pra colocar uma vaca e uma ovelha junto, tipo... É, como é que você vai dizer que Cristo é a prioridade da sua vida, aí você vai se unir e tornar um com uma pessoa que não tem Cristo como prioridade, né? Ou, tipo assim, não tem como dar certo isso. Porque você não pode dizer que Cristo é a sua prioridade se você não vai viver com sua família pra Cristo. Então, alguns desses fatores e princípios são bem básicos, né? Tipo, essa de buscar alguém no Senhor, do jugo igual, né? Do sexo dentro do casamento. Então, são princípios que a Bíblia te dá, né? A seca de como viver o seu relacionamento. Mas a escolha é sua. Eu lembro que quando eu tava namorando a Pri, eu orava muito porque eu meio que queria que Deus dissesse Essa é a sua esposa, a escolhida pra você. Mas não foi o caso. Quando eu orava, o Senhor ficava me dizendo que a escolha era minha. Que a escolha era minha. Eu ainda sentia a minha paz como se o Senhor me abençoasse, dizendo que é uma boa escolha. Mas o Senhor me falou, quem vai escolher é você. E isso é gostoso saber também, eu acho. Até pra outra pessoa. Tipo, eu fiquei feliz de saber que você me escolheu e não foi nada, tipo, forçado em você, né? Então, eu acho que até isso é legal. Tipo, você entender que a pessoa vai escolher você e você tem que escolher a pessoa. Tipo, é uma coisa de amor. Até porque você vai acordar do lado de alguém que você escolheu. Não foi escolhido pra você. Entendeu? É verdade. A não ser que você mora na Índia e casamento é jato. E aí já é outro assunto. Mas então, a escolha é a sua. Primeiro é a parte de desmistificar, né? Essa certeza pro casamento. Porque tem gente que fica, ai, será que essa é a pessoa escolhida pra mim? Tipo assim, meu irmão, se você não sabe, então não é. Né? Você tem que ter a certeza. Esse é o primeiro passo, né? Tipo assim, você quer, né? É uma pessoa atraente pra você? É alguém que você deseja passar o resto da sua vida? Se não, não é. Você tem que ser atraída pela personalidade da pessoa e também o exterior dela. Tipo, não... Com certeza. Assim, acho que isso tem tudo a ver. É, 100%. Então, assim, existe pessoa certa? Existe. Existe pessoa certa, compatível, mas não age como se existisse a pessoa escolhida, só the chosen one. Não, a escolha é tua. Faça a escolha certa. Então, primeiro passo é entender isso aqui. Entenda que existem critérios bíblicos pra sua escolha. Respeite os critérios bíblicos. Deus sabe do que ele tá falando. quando ele deu essas ideias, essas dicas, esses esbandamentos acerca de relacionamento, né? Visando o seu bem que ele os fez. Então... Você falou isso já, né? Mas anyway... Leve isso em consideração. Outra coisa... Então, se não existe uma só pessoa certa, mas existe a pessoa certa, como que eu posso ter certeza, né? Como que eu posso ter certeza que aquela pessoa é a pessoa pra mim? Então, eu acho que a primeira coisa importante aqui é se você quer. Se você quer ficar com aquela pessoa, se você quer estar com ela, se você quer gastar o resto da sua vida com ela, porque a gente vê, às vezes, a gente recebe mensagens dizendo Pri, tô namorando, né? Isa, tô noivo, mas eu não sei se eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa. Não sei se eu gosto dessa pessoa. Não sei se eu gosto dessa pessoa. Pelo amor de Deus, nem você sabe se gosta. Não é. Não é. Você não pode casar, começar um nocimento com alguém que você não gosta. É verdade. Uma ideia horrível. Uma ideia horrível. Nem namore alguém que você não gosta, gente. Por que fazer isso? Agora, se você começa a namorar com alguém, você vai descobrindo que talvez você não gosta dele ou dela, aí é importante você, tipo, sondar isso aí, descobrir o que é que tá acontecendo. Porque, às vezes, pode ser que ou você está num momento de briga, e aí, tipo, você fazendo uma decisão, uma hora dessas, às vezes, depois você acaba se arrependendo. Então, eu acho muito legal que quando você tá no... Tipo, se você estiver num relacionamento e você não sabe se você gosta dessa pessoa ou não, se vocês estiverem brigando, resolve essa briga primeiro, aí decide se você realmente quer continuar esse relacionamento ou não. Não faça decisões permanentes baseadas em emoções momentâneas. É verdade. E vice-versa também, tipo, de outro sentido. Se você tá tendo um momento tão maravilhoso, tipo, tudo perfeito, o cara acabou de fazer uma declaração linda, também dá um tempinho pra garantir que é isso que você quer mesmo. Tipo, não faz uma decisão, tipo, drástica por uma emoção, uma montanha, igual o Isa acabou de falar. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio de, tipo, meu, eu gosto mesmo dessa pessoa ou é só esse momento que tá acontecendo, tipo, que nossos pais estão empolgados ou talvez... Talvez é o contrário, talvez seus pais não gostam da pessoa e isso, tipo, a gente também ia falar sobre isso, né? É algo importante, né? Isso é outro jeito, porque depois que você faz essa escolha básica de, cara, eu gosto dessa pessoa, eu quero estar com essa pessoa, eu quero casar com ela, eu quero casar com ele. Aí você sabe... Ou eu quero pelo menos namorar com ela, tipo, você sabe que você quer ter... Aí você sabe que essa pessoa pode ter pra você. Aí você vai entrar nessa fase de conhecer, de descobrir, de ter essa certeza. Mas parte dessa certeza é a paz que a gente tem no Senhor, uma paz que cede todo entendimento que a gente só encontra no Senhor, de ficar tranquilo, de sim, essa é a pessoa com quem eu quero me casar. Pra te explicar como é essa certeza. Amor, você tinha alguma dúvida que você queria casar comigo? Não. Eu também não tinha dúvida nenhuma que eu queria casar com você. Eu não fui nervoso pro nosso casamento, com medo de alguma coisa errada. É, pode ser que às vezes venham, tipo, dúvidas, tipo, ah, será que é isso e tal? Tipo, perguntas. Mas nunca, tipo, ah, não, eu não quero. Tipo, eu não quero mesmo. Porque eu acho que pensamentos podem ser jogados na nossa cabeça, mas o que colar é o que realmente a gente tá sentindo, sabe? Verdade. Se a gente ficar pensando nisso, se a gente ficar, tipo, na dúvida, vários dias, muito tempo, tem alguma coisa errada aí, eu acho. É. Então, como que eu posso ter essa paz? Né? Uma das coisas gigantescas na Bíblia é a bênção dos pais, dos seus pais. Né? Daquelas pessoas que são pai e mãe na sua vida, mesmo que não sejam biológicos, mesmo que sejam avós, tios, criaram você, seja ela quem for. Né? Aquela pessoa que tem esse lugar como guardião, assim, na sua vida, essa bênção conta. Né? Se você tem alguém, né? Porque quantas vezes a gente já viu pessoas que, né, não tem a bênção dos pais, aí elas ficam revoltadas porque os pais estão errados, só que depois aquele relacionamento desmorona. Então, assim, não é que é um negócio dos pais, é um negócio de Deus. Né? A Bíblia fala, eu gosto de algo que minha esposa sempre diz, ela fala que se até o coração do rei tá na mão do Senhor, que é o que a Bíblia diz, ele pode influenciar o coração dos seus pais. Então, faça a sua parte. Ambos os nossos pais tiveram relacionamentos que não foram abençoados pelos pais e eles pararam. E graças a Deus por isso, se não fosse isso, não estaria aqui hoje. Exatamente. É, o meu pai, ele quase, acho que ele até ficou noivo com uma moça na época da faculdade dele. E aí, depois que eles noivaram, ele descobriu que o pai dela não queria 100% que ela casasse com o meu pai. Porque o meu pai queria sapoassô, missionário no Brasil, e aí, o pai dessa moça não ficou muito, tipo, empolgado com isso. E aí, meu pai terminou tudo com ela, tipo, bem quando ele descobriu isso e ele viu que era uma bandeira vermelha, e graças a Deus que ele terminou tudo com ela. E minha mãe, por outro lado também, ela tava namorando um cara que, no caso dela, os pais dela tinham dado total bênção, todo mundo, a liderança, até, tipo, empurravam ela, falando de, nossa, esse cara é perfeito pra você, é de Deus, não sei mais o quê. E ela começou a namorar com ele, mas, ela começou a sentir esse negócio, tipo, meu, eu não gosto dele. Igual a gente tava falando, ela não sentia atração por ele, tipo, ela não gostava muito da personalidade dele, ela começou a ficar meio agoniada, e aí, ela terminou. Então, tem esses dois lados. A gente tem que estar sensível à voz dos pais, mas também saber que não é a voz de Deus, tipo, né, a gente não pode achar que, ah, porque minha mãe quer que isso aconteça, então, tem que ter a parte de você querer, a gente falou, a primeira parte é você querer, né, porque se, ah, talvez as suas famílias acham, ah, vai ser a coisa mais linda, tipo assim, considere, pense, mas se você não quiser, não é a sua família que vai ter que acordar do lado da pessoa, é você. Exatamente. se você não quiser, não adianta, né. Mas esse negócio de ter a bênção dos pais é importante, porque, é importantíssimo. A Bíblia diz que é importante ter a bênção dos pais, então, se os pais não estiverem empolgados, às vezes, você até tá gostando da pessoa certa, mas não tá na hora certa, ore, coloque isso diante de Deus, Deus vai mudar o coração dos seus pais, se fosse, tipo, se vai ser a melhor coisa pra você, a gente acredita nisso. Com certeza. Mas é, gente, então, nesse lance dos pais, é importante buscar a bênção deles, eles não precisam estar, tipo, nossa, eu tô, é o que eu mais quero no mundo, mas pelo menos, assim, em concordância, usar o joia. Isso é importante. É, porque assim, é, você só pode fazer a sua parte, então, faça a sua parte, deixa o senhor fazer a dele. A gente conhece casos, onde as pessoas queriam estar no relacionamento, mas os pais não abençoaram primeiramente. Elas honraram os pais, então, não começaram o relacionamento, não começaram o namoro, mas continuaram orando. Depois de um tempo, né, foi essa própria atitude, de obediência, de honra, que constrangeu os pais, eles receberam não só a bênção dos pais pra namorar, mas até teve pais se convertendo. É verdade, é total. Então, assim, não menospreze a obediência aos princípios de Deus, faça a sua parte, deixe o senhor fazer a dele. É verdade. Então, recapitulando, não existe só uma pessoa certa, né, mas você pode ter certeza, né, para ter essa certeza, primeiro você tem que querer estar com essa pessoa, você tem que ser maluco por essa pessoa. A minha oração, ela foi mudando, né, conforme eu fui me apartindo pela Pri, eu parei de orar, né, senhor, para aquela pessoa, e comecei a orar, senhor, pelo amor de Deus, me deixa casar com a Priscila, né, me ajuda a entender, se é da tua vontade, mas eu quero ela. Então, assim, você vai ter que fazer uma escolha, vai ter alguém, né, que vai mexer contigo, vai fazer você querer dar o mundo para essa pessoa, né, então, assim você sabe, querer é o primeiro passo, né, o senhor opera em nós o querer e realizar. Se você não tem vontade de casar com a pessoa, ela provavelmente não é para você, né, então, existem vários fatores bíblicos que podem te dar paz, a respeito dessa escolha, coloque tudo isso em prática, né, você pode ter certeza, o que que pode ajudar essa certeza, então, é o que a gente está falando, honrar os princípios bíblicos, você está honrando, você está sentindo paz, então, você pode ter certeza, ah, Israel, mas nós estamos tentando fazer tudo certo, né, a gente está, tentou honrar os pais, tentou fazer tudo isso, mas não tem o paz, pode, se você não tiver paz, não continue, mas more, e converse com as pessoas na sua volta, porque muita gente vai te conhecer bem, e se você, às vezes, está tendo alguma coisa, alguma barreira emocional, alguma coisa assim acontecendo, cada caso é um caso, então, é importante você ter gente na sua vida, que você respeita, que você pode recorrer, quando você tem alguma crise, alguma pergunta, alguma dúvida, sabe, acho que isso é muito bom, foi muito bom para a gente, então, nós vamos manter esse podcast, esse episódio curto, nós vamos manter isso prático, né, você pode ter certeza, a respeito do seu futuro cônjuge no Senhor, coloque os princípios em prática, e lembre, é uma escolha sua, como ter certeza de quem se casar, primeira coisa, é saber se você quer, você quer passar o resto do lado, o resto da sua vida do lado das pessoas, se sim, continue, é a primeira pergunta, a segunda pergunta, e a mais importante, na verdade, é a segunda, é isso aqui, o Senhor está de acordo com isso, se eu estou obedecendo os princípios dele, a palavra dele é cerca de relacionamentos, se sim, vá para o terceiro passo, o que os seus pais, as pessoas ao seu redor pensam disso, porque às vezes na sua visão, é a coisa mais linda, mas você precisa, de perspectiva externa, apaixonados, não enxergam tudo, é verdade, consulte as pessoas ao seu redor, né, passou, a galera acha que tem compatibilidade, então leve isso, né, para a prática, de se conhecer melhor, e em oração, se você tem paz, depois de tudo isso, e você quer casar, você encontrou, você pode ter a certeza, e daí termina em casamento, coisa boa, é verdade, e a gente tem muito, tipo, coisa para oferecer também casados, eu acho que o próximo podcast, a gente pode fazer, dicas, é, a Ilô também acha, dicas para recém-casados, no próximo episódio, que tal, seria legal, coisa boa, gente, Deus abençoe vocês, obrigado por acompanhar, esse subcast, nossa filha, ela te mandou um abraço, a gente se vê, no próximo episódio, beijo gente, beijo, beijo,